O Brasil é um país urbano. De cada 10 pessoas, 8 vivem em cidades. A maioria dos brasileiros se concentra nas regiões metropolitanas. São 35 ao todo. Nelas, quase não se percebe onde uma cidade termina e outra começa. Na área mais densamente povoada do Brasil, em São Paulo, um modelo alternativo de gestão pública serve de exemplo para o país. O consórcio intermunicipal da ABC na região metropolitana de São Paulo é um dos mais antigos do Brasil. Há quase 15 anos, as cidades que integram o consórcio descobriram que juntas podem fazer mais e melhor. A organização tem até sede própria. Aqui não tem partido político nem ideologia. O interesse maior é resolver coletivamente, de forma articulada, os problemas da população. O consórcio intermunicipal do ABC é o ponto de partida do segundo programa da série Cidades e Soluções. Criado em 1990, o consórcio intermunicipal do ABC reúne as sete cidades da região. Os sete prefeitos são de partidos diferentes, mas nem parece. Existe a vontade política desses prefeitos de abrir mão dos seus interesses mais particulares, mais localizados, em prol de um projeto regionalizado. Você tem a reunião de sete prefeitos dos sete municípios da região, que sentam, negociam, conversam, elaboram projetos, executam esses projetos de caráter estritamente regional. Normalmente, alguns problemas, desses problemas, eles atingem vários municípios, não só um município. Eles são melhor operacionalizados se for fruto de uma discussão mais regionalizada. Uma vez por mês, os prefeitos se reúnem para aprovar projetos de interesse comum. Acompanhamos a reunião que discutiu o levantamento do patrimônio histórico e cultural das sete cidades. Representantes da universidade se reuniram com os prefeitos para explicar o projeto, que foi aprovado por unanimidade. Sem o consórcio, este projeto não seria viável, porque ele propõe uma reflexão dos sete municípios sobre a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. E o papel da universidade enquanto instituição de ensino, junto aos sete municípios, na coordenação desse projeto. Técnicos cedidos pelas sete prefeituras trabalham juntos no consórcio. São eles que levam à frente os projetos aprovados pelos prefeitos e que beneficiam uma população estimada em 2 milhões e 400 mil pessoas. A União dos Municípios garantiu a força política necessária para que 55 projetos fossem executados. Perço do sindicalismo brasileiro, o ABC paulista gerou emprego e renda para várias gerações de metalúrgicos. Mas o avanço tecnológico transformou o sonho em pesadelo. Neila é filha de metalúrgico. Ela conhece bem a realidade do ABC hoje. Como é que está o mercado de trabalho por aqui? Está difícil, está complicado. Por quê? Por causa que as montadoras colocaram muitas máquinas e está desempregando o pessoal. Não tem mais emprego. A mão de obra está muito pouca, não estão precisando tanto. Aos 16 anos, Neila é aluna do curso de qualificação profissional apoiado pelo consórcio. São 992 estudantes aprendendo como ganhar a vida de outras maneiras na região do ABC. O consórcio agrega o poder público através do consórcio intermunicipal das prefeituras, os sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores e entidades que têm um trabalho específico com jovens, crianças. Então você agrega a todos os atores do grande ABC um problema que é o desemprego. Talvez a gente não saia daqui com emprego, mas futuramente irá nos ajudar bastante no nosso currículo e mostrar que aqui a gente aprendeu muita coisa que na rua não teria oportunidade de aprender. O consórcio do ABC convenceu o governo do estado a construir este hospital, que é referência na região para 36 especialidades. Este hospital complementa, ele não rivaliza com nenhum outro posto de saúde, o hospital do ABC. Muito pelo contrário, a ideia é não rivalizar e não ser competitivo. Eles são complementares. Todos os prefeitos entenderam a ideia do hospital, eles mantiveram os seus serviços e nós entramos, nós eu digo, o hospital entrou com um atendimento complementar com maior especialização. Nesse modelo de gestão nós conseguimos algumas coisas. Primeiro levar qualidade no atendimento, humanização e o doente não precisa vir para enfrentar uma enorme fila para marcar a consulta. Quando ele chega ele já vem com a consulta agendada. Muitas vezes eles se surpreendem, porque eles acham que vem para marcar para voltar no outro dia. E muito pelo contrário, ele já vem para ser atendido. Esse é um grande diferencial. Não há como garantir saúde onde falta saneamento. Outra obra que saiu do papel graças à mobilização do consórcio, vai garantir o tratamento de 80% de todo o esgoto do rio que atravessa o ABC. Hoje o esgoto de 135 mil moradores da região segue direto para a represa Billings, um dos mais importantes mananciais de São Paulo. Uma obra cara, orçada em 27 milhões de reais e que só saiu do papel graças à união dos sete municípios. Esgoto no Brasil é problema. Segundo o IBGE, em apenas 20% das cidades, os esgotos recebem algum tipo de tratamento. O resto é jogado in natura, poluindo as águas, espalhando doenças e mortes. A conta do saneamento básico é alta. Segundo o governo federal, são necessários 180 bilhões de reais em investimentos. Para chegar a esse número, os técnicos tomaram por base os modelos convencionais de tratamento de esgoto. Mas há outro jeito de fazer. Mais barato, eficiente e ideal para comunidades de baixa renda. As estações convencionais de tratamento custam caro. É preciso uma extensa rede coletora ligando as casas à estação. Energia para bombear esse esgoto ao lugar certo. E produtos químicos para acelerar o tratamento. Nesse modelo, o esgoto é visto como problema. Em pelo menos 30 comunidades do Brasil, o esgoto doméstico não é problema, é solução. Aqui na favela Independência, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o esgoto de 400 moradores é trazido para cá. Bem embaixo de onde eu estou. Num biodigestor. Num tanque fechado, sem contato com o ar, as bactérias que vivem no esgoto se multiplicam rapidamente. Elas se alimentam dos nutrientes que existem na matéria orgânica. Em dois dias de trabalho, as bactérias reduzem em até 95% o volume de esgoto. O resultado do banquete é o gás metano. Um gás combustível que é canalizado e levado para uma creche comunitária, onde tem uma função importante. Aqui o biogás é usado para cozinhar as refeições de 30 crianças e 5 funcionários. O gás metano, que vem do esgoto da comunidade, reduziu os custos da creche no preparo dos alimentos. O que mudou na creche a partir da chegada do biogás? Bem, nós usávamos 3 bujões ao mês. A partir da entrada do novo gás, nós passamos a utilizar um bujão e meio ao mês. Que nos deu uma sobra de 45 reais que nós utilizamos para as frutas das crianças. Quer dizer, com essa sobra de dinheiro aí, vocês estão conseguindo incrementar a sobremesa? Com certeza. Depois do biodigestor, o esgoto ainda passa por um filtro biológico. Do biodigestor, ele segue para o filtro. Um filtro de brita, onde ocorre uma filtragem e passa por uma espuma de densidade específica. E daí é devolvida a rede de águas pluviais. Em que condições esse esgoto é devolvido à rede? Esse esgoto é devolvido à rede na faixa de 85% de pureza em relação ao esgoto que entra na estação. Ele pode causar doença, essa água? Não, não. Ela chega na rede de águas pluviais sem contaminação, sem elementos patogênicos.